Batei palmas Batei palmas O Senhor subiu em divasos O Senhor subiu a súbdito de trás Cantai loucores ao seu nome Cantai loucores ao seu nome O Senhor subiu em divasos O Senhor subiu a súbdito de trás O Senhor subiu a súbdito de trás Cantai loucores ao seu nome 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 Cantai loucores ao seu nome